Oi galerinha do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui unidos virtualmente, não é mesmo? Bom, para essa semana a minha proposta também é um pouquinho diferente. Queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês têm se alimentado? Como está a alimentação de vocês dentro de casa? Vocês alunos, os pais, toda a família, os irmãos, avós? Vamos parar para pensar uma coisa? Quando a gente fala no ato de se alimentar, será que a gente só se alimenta com a boca? Vamos parar para pensar que a gente usa os cinco sentidos? E quais são esses cinco sentidos? Então, visão, olfato, paladar, o tato e a audição. Quando a gente come, se a gente parar para pensar, a gente usa todos esses sentidos, né? A gente come com os olhos, a gente come saboreando o alimento, né? A gente come sentindo o alimento, né? Com as nossas mãos, com a nossa boca, na nossa língua, mastigando. A gente come ouvindo também cada barulho do alimento, um mais crocante, outros mais macio, o barulho dele fazendo na panela. A gente come com todos os nossos sentidos, com os olhos, que a gente fala, Nossa, que delícia de ver aquele prato bonito, colorido, alegre, harmonioso, né? Então, pensando nisso, hoje a minha proposta é o seguinte. Eu vou tentar descobrir quais são os alimentos pelos sentidos. E aí, jogo essa atividade para vocês também. Então, da gente tentar explorar os alimentos através do sentido. Para isso, a gente vai precisar de uma venda. Combinado? Então, pessoal, quem preparou essa atividade para mim foi a minha mãe. Ou seja, ela que escolheu os alimentos. Então, aí em casa, quando vocês forem fazer, uma pessoa escolhe os alimentos e a outra não pode ver, tá? Que é para a atividade ter sentido. Então, a minha mãe escolheu os alimentos e para isso eu vou utilizar a venda, porque a ideia é que eu descubra os alimentos explorando os meus sentidos. Combinado? Então, vamos lá. Vou colocar a venda. Estou vestida de mini a partir de agora, certo? Não enxergo mais nada. E vou colocar a minha mão aqui que ela vai me entregar os alimentos. Então, vamos lá. Valendo! Esse aqui é a audição. Então, a ideia é eu explorar aqui através da audição. Então... Olha o creque-creque que faz, hein? Tem um saborzinho especial de café da manhã. Eu acredito que esse daqui é a torrada. Então, vamos deixar aqui de lado. No final eu vou ver o que eu acertei. Vamos para o próximo. Esse aqui é o olfato. Então, o olfato... Eu vou sentir aqui o cheiro. Hum... Bem aromático. Esse aqui está fácil. Provavelmente é o café. Tá? Apesar de eu não gostar de café, o cheiro é muito bom. Eu acredito que seja o café. Mais um. Esse aqui é o tato. Então, vamos lá. O tato. Vamos ver o que eu vou sentir. Hum... É um pozinho. Uma coisa bem fina. Bom... Eu chutaria ou açúcar. Ou sal. Eu teria que utilizar outro sentido para descobrir. Salgadinho. É o sal esse aqui. Vamos lá. Esse aqui é o paladar. Então, vamos lá. O paladar. Eu vou ter que sentir. Hum... O que será? O que é isso? O que é diferente? Deixa eu sentir aqui para me ajudar. Aqui tem um cabo. Deixa eu dar uma mordida. Hum... Bem diferente. Hum... Lembra algum tipo de legume. Deixa eu dar mais outra mordidinha. Hum... Parece pimentão. Parece pimentão. Mas pimentão, eu acredito que não seja pelo tamanho. Talvez uma pimenta. Alguma coisa do tipo. Vamos lá. Será que eu estou perto ou não? Vamos para o sal? Vamos para o sal. Vamos para o sal. Vamos para o sal. Esse aqui é a visão. Hum... Que foi até ontem do nosso almoço. A sobremesa. Um moço de chocolate. Que só de ver, já dá água na boca. Já consigo salivar. Né? Então deixa eu aproveitar e dar uma... Uma provadinha, né? Hum... Uma delícia. Vamos ver. E aí? Será que eu acertei? Será que eu errei? Bom, o primeiro deles foi a torrada. Que a gente trabalhou a questão da audição. Né? Então pela crocância dos alimentos. O crack-crack da torrada. É claro que o paladar também me ajudou. A textura também me ajudou. Mas para a gente saber, então, o que a gente come ouvindo os barulhos. Né? Depois teve o tato. Né? Que eu falei para vocês que poderia ser o sal ou o açúcar. Né? Devido a ser um pó. Né? Um alimento bem refinado. Fininho. E aqui é o sal. Que eu falei para vocês até que eu senti. Pelo paladar. Né? E gente. Vamos lembrar? Nossas avós. Nossa mãe. Quando está cozinhando. Os filmes. Quando a gente assiste. As pessoas não adoram temperar utilizando as mãos. O tato. Quando a gente vai temperar uma salada. Então olha aí a importância. Até na hora da gente preparar uma comida. Os sentidos. Depois eu utilizei o café. Que foi a questão do olfato. Então também acertei. Super aromático. Acho que todos vocês em casa também acertariam. E aqui eu tinha falado até do pimentão. Mas que pelo tamanho que o tato mais uma vez me ajudou. Seria uma pimenta. E é isso mesmo. Tá pessoal. Essa daqui é a pimenta. Dedo de moça. A gente adora utilizar ela aqui em casa. Para dar sabor e ir para os alimentos. E o que que é legal falar. Essa pimenta. Quando a gente come ela. Ela não é ardida. Na verdade. O que é ardido dela. São as sementinhas. Essa parte branquinha dela. Então é isso que vai dar o picante. Mas quando eu tiro. Eu consigo agregar sabor ao alimento. E não deixar picante para quem não gosta. E o último. Foi o que eu falei para vocês. O mousse de chocolate. Que é uma das minhas sobremesas favoritas. Que eu acabei aí comendo com os olhos. Ainda tem uma cereja. Para deixar ele ainda mais harmonioso. Então. Foi essa a nossa atividade de hoje. Espero que vocês consigam se divertir bastante em casa. E explorar todos os sentidos aí. Que envolvem para a gente conseguir. Ter uma alimentação ainda mais saudável e equilibrada. Combinado pessoal. Um beijo para todos vocês. E até semana que vem.